o final do motivo da queima do teu motor o rolamento da frente que acabou o estator colou no rotor até abrir o estator aqui é difícil mostrar pra tu não está aberto aqui assim se consigo mostrar a chave lá atrás aqui assim abriu o rotor aqui colou aqui toda essa parte que está como se estivesse lixado aqui esse miolo aqui foi onde o estator colou no rotor devido ao rolamento que acabou o problema aqui não foi o rebobinamento aí quando o estator cola o motor não consegue partir e queima olha como é que está o aumento aqui olha afoga está vendo exatamente o robamento lá da frente detrás até estragou mas não chegou a danificar tanto o rotor sofreu pra danar aqui ver o que eu posso fazer ver se dá certo mas quando abre a gaiola assim é complicado demais e e e e e e e Obrigado.